Sabe, existe algo interessante sobre o ser humano, que, apesar de todas as nossas diferenças, coisas como cultura, religião, moral e as formas de interpretar o mundo no geral, todos temos em comum. Mesmo antes da escrita ser inventada, nós, seres humanos, vivemos contando histórias uns aos outros, desde histórias sobre a vida, com grandes lições, até histórias com um simples e direto propósito de entreter os aos outros, de fazer rir, chorar, ou de fazer pensar. E desde aqueles tempos remotos até hoje, isso não parece que mudou muito. Nós criamos o cinema, transformamos o que antes eram simples desenhos em animações complexas e cheias de efeitos, e até mesmo usamos uma máquina de guerra que foi feita para calcular a trajetória de coisas como mísseis, tiros de armas pesadas e explosões de bombas termos nucleares, como meio de entretenimento, através da criação de jogos, filmes e esses outros tipos de mídias diferentes e exóticas que nós vemos hoje em dia, como Interface, que é o tema desse mesmo vídeo. Interface é uma série de internet criada em 7 de dezembro de 2017, por um usuário chamado Umami, cuja história foca em um homem de terno azul, chamado Henrik, e um tipo de ser metamorfo rosa, que se chama Mischief, o qual segue o homem de terno azul, tentando entender o mistério que existe por diteais dessa pessoa, ao mesmo tempo que nós, os espectadores, tentamos entender não apenas isso, mas também esse universo que criou aquilo que nós vemos por diteais dos mais diversos personagens da série, tentando entender suas histórias e suas motivações na medida que os episódios passam. Interface é um tipo bem diferente de história, como se pode ver, e também é interessante de pensar que esses tipos de histórias em comuns, geralmente não são algo fácil de se digerir por todos os tipos de públicos. É bem possível que esses tipos de conteúdo só tenham sido possíveis de chegar em nossas mãos, por causa que, pela ironia do destino, um carinha que roubou uma ideia de uma empresa multimilionária, a qual hoje deu nome à forma popular de chamar as fotocópias, resolveu usar essa mesma ideia para criar um computador com interface gráfica dedicada a usuários, que possibilitou a cada indivíduo contar sua própria história de forma digital, através da internet. No fim, esse mundo em que nós podemos ver e interpretar as histórias e a arte desses personagens, os assistindo através desses quadrados mágicos de metal que nós chamamos de computadores, só pode existir graças à criação de algo que faz parte da própria temática da série em que vamos falar sobre, dela mesma, a interface. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho uma boa ideia a gente dar uma leve, mas importante pincelada por cima dos episódios da série. Quer dizer, eu sei que muita gente não assistiu ela, mas ao menos deve ter ouvido falar em algum lugar. Então, antes da gente começar a teorizar, vamos primeiro colocar as cartas na mesa e organizar cronologicamente cada acontecimento. Mas lembrando, eu recomendo que tu assista a primeira temporada antes de assistir esse vídeo aqui, pelo menos. Pelo simples fato de que eu sou um ser humano e talvez eu venha aqui e fale alguma besteira. Então eu ficaria muito feliz por saber a opinião de vocês e a interpretação pessoal de cada um sobre os elementos que a gente vai tratar aqui no vídeo. Agora sem papo, vamos começar. No decorrer da maioria, se não todos os episódios, nós nos deparamos com alguns elementos que são primordiais e que são impossíveis de não se notar. Tais como o excesso de sombras, a cor avermelhada no céu e principalmente o líquido com efeito de TV em estática, chamado pelo Sr. Greetings como eletricidade cerebral. Ela está visivelmente presente em alguns objetos, máquinas e aparentemente no interior dos seres vivos. Ok, mas o que exatamente é a eletricidade cerebral? Bom, para explicar isso melhor, nós vamos ter que voltar um pouco no tempo, mais especificamente para o ano de 1943. Esse ano é recheado com alguns eventos históricos bem interessantes, sendo o mais notável deles os primeiros passos da tão famosa Segunda Guerra Mundial. E com o assustador avanço militar apresentado pela frente do eixo durante a Operação Barbarossa, que tinha como objetivo invadir a União Soviética, não demorou muito para que, o que parecia se só a piração de um bigodudo frustrado, começasse a se tornar um dos maiores conflitos mundiais até hoje. E é claro que também não demorou para que a frente aliada começasse a se movimentar para repelir os ataques alemães. Mas por que eu estou explicando tudo isso? Bem, foi durante o ano de 1943 em que os aliados começaram a demonstrar mais confiança na sua força marítima. O que também permitiu que o governo americano pudesse investir em desenvolvimento de equipamento para ser usado em batalhas. E junto a isso, se iniciou o Projeto Filadélfia. Então, é a partir desse ponto em que a nossa realidade se divide entre os eventos de interface e os eventos que a gente sabe que realmente aconteceram na vida real. O objetivo principal desse projeto era simplesmente fazer com que um destroyer chamado SS Eldridge não só se tornasse invisível aos radares inimigos, como sumisse completamente aos olhos nus, usando um equipamento não especificado, ao menos dentro da série. Já que algumas teorias da conspiração acreditam que foram usados aparelhos movidos a radiação, tecnologia alienígena ou alguns aparelhos envolvendo energia eletromagnética. Mas não vamos pirar muito na batatinha não. O fato é que, de fato, o navio desapareceu, mas não da forma que os cientistas esperavam. À medida que o navio não só sumiu completamente, como também passou por um teleporte involuntário, ressurgindo apenas a 300 quilômetros de distância do seu lugar de origem. E dessa vez, destruindo completamente o limite que nos impedia de ver a mais sombria das verdades. O Sr. Greetings chega a dizer no seu belíssimo discurso do terceiro episódio que essa eletricidade sempre esteve entre a gente, mas apenas decidiu se apresentar pra nós naquele dia fatídico. O que claramente é uma grande mentira. Já que foi justamente com o retorno do navio que a realidade se tornou confusa e misturada. Permitido assim que essa energia fosse vista por nós. E como nós logo percebemos ao longo da série, ela está no interior de todos os seres vivos. Com uma representação confusa do consciente ou a alma do indivíduo. Que ao morrer permanece flutuando sem rumo ao redor dos vivos. Até se perder completamente em um amálgamo onde todos em um certo ponto se tornam um só. Evangelion. De todo modo, existem muitas formas de interpretar a eletricidade cerebral. Seja ela sendo a materialização do consciente de um ser vivo. Seja ela a energia vital que torna um ser ou um objeto algo existente. Ou simplesmente o nosso espírito. Aquilo que fica entre o elemento principal da crença em um mundo espiritual. E a pergunta sem resposta que atormenta a mente dos cientistas, religiosos e filósofos. O que faz você ser você? Enfim, a gente podia perder muito tempo viajando nessa interpretação. Mas a gente precisa seguir em frente. Bom, acho que apesar da existência de um oceano inteiro de perguntas girando em torno de cada frame dos episódios da série. Ainda existe aquela perguntinha daqueles que simplesmente não quiseram prestar atenção na história. Que é a famosa, o que é o Mischief e o que ele quer com o Henrik e com os outros personagens que giram ao redor dele. Ah sim, honestamente as respostas são parcialmente visíveis nos episódios. Principalmente os que são focados nele. E é até bem simples entender a sua origem apenas ficando atento às explicações dele de forma superficial. Mischief é uma palavra em inglês que pode significar muitas coisas dependendo do seu contexto. Em alguns casos Mischief pode representar um dano pequeno. Ou um estrago inofensivo causado pela pegadinha de uma criança através. Mas em outros Mischief pode representar um mal que se aproxima. Uma maldade presente de forma constante gerada pelo simples desejo e prazer de causar sofrimento. E bem, isso basicamente representa tudo nesse palhaço esquisito. Em resumo, Mischief talvez seja um dos personagens em que temos mais informações sobre a sua origem. E é claro, um dos favoritos da fandom pela sua personalidade brincalhona e razoavelmente misteriosa. Quer dizer, a sua primeira aparição não nos diz literalmente nada sobre as suas motivações. Ou se ele possui ou não um alinhamento moral. Além do que ele mesmo diz pro Henrik. Só que com o passar dos episódios, ele mesmo acaba nos revelando algumas informações bem interessantes sobre... Tudo. Pelo que nós acabamos vendo, Mischief em um certo ponto da sua vida foi a estrela principal de um espetáculo apresentado por uma banda de um parque de diversões chamado Terra dos Sonhos. Atuando como um palhaço chamado Percy. Quer dizer, isso até o parque inteiro ser destruído por um incêndio. Forçando o pobre Percy a se juntar ao exército americano. E coincidentemente ser escalado pra participar do projeto Filadélfia em 43. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Já que enquanto os outros membros da tripulação eram forçadamente fundidos à lataria do navio. O Percy por algum motivo acabou sendo modificado de outra forma pela eletricidade cerebral. Sendo não só forçado a deixar de existir como ser humano. Mas também tendo a possibilidade de escolher uma nova forma e uma nova cor. A CIDADE NO BRASIL O Mischief é um personagem simploriamente complexo. Já que é muito fácil compreender os objetivos dele. Que tecnicamente se resumem em absorver o máximo de eletricidade cerebral disponível. Mas o curioso de verdade se encontra na dúvida do porquê dele se deixar envolver em situações tão perigosas e pessoais. Apenas para concretizar esses objetivos. É claro que existe um grande interesse dele na imortalidade estranha apresentado pelo seu companheiro de viagem. E como nós vamos acabar descobrindo futuramente. Ele esteve primordialmente envolvido em uma das maiores tragédias vividas pelo Homem de Azul. De todos os personagens dessa série, Henrik Nibieski é o mais misterioso de todos. E infelizmente é o nosso protagonista. Então eu não posso escapar de ter que falar sobre ele. Seu nome é a combinação de duas palavras em polonês. Onde Henrik significa senhor da casa. Ou líder da casa. Enquanto Nibieski significa azul. Sendo assim seu nome completo traduzido como o senhor azul da casa. Uma referência aos fatos de que Henrik sempre está usando um conjunto de terno azul. E por ter sido um homem de família. Assim como os outros personagens dessa série maluca. Ele acabou sendo afetado de alguma forma pelo incidente ocorrido em 43. E aqui as coisas ficam razoavelmente interessantes. Como o próprio nome dele já nos diz de cara. O Henrik é muito provavelmente polonês. Ou ao menos é descendente de uma família polonesa. Mas a gente não pode se esquecer do contexto histórico. Em que a eletricidade cerebral foi forçada a se revelar. Como dito antes. O ano de 1943 foi marcado pelo fato de que a segunda guerra estava a todo vapor. E a frente do eixo só não avançava mais do que poderia. Porque o bigodudinho estava obcecado por envoiadir a casa de um outro bigodudinho. Enquanto os americanos e as outras frentes davam seu jeito de repelir os ataques alemães. Porém nós também sabemos que Henrik conseguiu sua maldição com a imortalidade. Em algum momento entre o seu nascimento em 1910. E a sua aparição em Montreal no ano de 1945. Mas o fato é que seria impossível para o nosso ruivinho ter sido afetado pela eletricidade cerebral. Em qualquer momento antes de 43. Pelo simples fato de que o mundo antes disso era tecnicamente idêntico ao que a gente conhece. Mas também é impossível pois sendo Henrik um polonês. Não teria como ele ter sido encontrado flutuando em um paraquedas. Porque o único conflito envolvendo os países baixos antes da data dita anteriormente. Foi a invasão que iniciou a guerra em 1939. Porém ainda existe uma possível explicação sobre de onde esse maluquinho surgiu. Vamos aqui considerar que a mudança mundial causada pelo projeto Filadélfia. Tenha ocorrido gradativamente. E que isso não tenha afetado os rumos da guerra como nós conhecemos. E isso é bem provável já que durante o terceiro episódio a gente pode ver o logotipo da ONU. Que foi criada em 1945 logo após o fim da segunda guerra. Com o objetivo de evitar um conflito parecido. Então ver a Gritings Robotics tão próxima a uma organização mundial faz todo o sentido. Já que né? Se não fosse a presença do Sr. Gritings no local. Outra pessoa teria iniciado sua pesquisa sobre a eletricidade cerebral. Mas enfim, voltando a paraquedas do Heinrich. Vamos considerar que no universo de interface a segunda guerra ocorreu e terminou exatamente como na vida real. Sendo assim nós vamos precisar entender o que aconteceu no ano de 1944. Um ano após os céus ficarem misteriosamente vermelhos. Bom, esse ano é conhecido como um dos últimos passos da guerra. Já que temos o dia D no dia 6 de julho. E 16 dias após esse ponto primordial para o fim da guerra. A gente tem a chamada como Operação Market Garden. Ok, lá vai a gente para mais uma aulinha de história. Mas relaxa que eu vou tentar ser o mais breve possível. A Operação Market Garden foi uma investida militar feita pelos aliados com o objetivo de capturar uma sequência de pontes que estavam sob domínio alemão. E apesar de ser conhecida como uma operação engenhosa e corajosa. Todo esforço dedicado naquele dia acabou sendo um fracasso por diversos fatores. Sendo um deles a falta de comunicação entre as diversas frentes de ataque. Ah, eu esqueci de dizer. A Market Garden foi uma operação de caráter aeroterrestre. Com frentes blindadas na terra e várias e várias investidas aéreas. Mas por que eu estou dizendo isso? Bom, uma das estratégias usadas na operação era simplesmente tacar o máximo possível de soldados paraquedistas sobre as pontes. Sendo eles ingleses, britânicos e principalmente poloneses. Considerando que essa operação também aconteceu no universo de Interface. É possível pensar na possibilidade de que o Henry que foi um dos paraquedistas daquele dia. E acabou sendo afetado pela eletricidade cerebral. O fazendo flutuar por um ano nos céus. E principalmente retirando dele o nosso principal motivo de viver. Que é o medo da morte. Sua misteriosa impossibilidade de ser beijado pelo descanso da morte é a razão de toda a tragédia e tristeza de sua vida. À medida que isso forçou ele a estar presente em todas as fases da vida e morte das pessoas ao seu redor. Como sua esposa que morreu por uma doença. Sua filha que morreu por velhice. E sua neta que morreu por sua culpa. Quer dizer, ao menos ele acreditava que havia morrido. Muito pouco se sabe sobre a vida do Henry com sua família durante os anos que se passaram após conhecer sua esposa. Mas é dito por sua filha que a cada dia que passava, Henry se tornava cada vez mais calado. E foi questão de tempo até todo esse tormento causado por saber que logo logo ele estaria sozinho. Que em uma noite ele descobre que nem mesmo um carro é capaz de encerrar sua vida. E consequentemente nós também descobrimos o terceiro simbolismo por trás do Mischief. Que além de uma criatura dimensional capaz de mudar o próprio corpo. Também é uma criatura que precisa se alimentar de eletricidade cerebral. Da alma, da morte gerada por uma tragédia. O que eu consumi? O que eu consegui ver? O que eu consegui ver? Bom, eu acho que aqui a gente chegou em um dos últimos elementos muito interessantes que eu gostaria de abordar aqui no vídeo. E esse elemento se chama Kami. Como seu próprio nome sugere, ele é literalmente Deus. Kami é um termo usado no Shintoísmo para representar a entidade de importância divina. Sendo a mais importante delas a deusa do Sol, Amaterasu Omikami. Uma possível explicação do porquê o nosso robô todo poderoso possui uma aparência tão feminina e delicada. Talvez até um pouco andrógena. Kami também é um termo que se refere a outros elementos, como a lua e os ventos. Até porque o principal foco da religião Shintoísta é o equilíbrio entre o homem e a natureza. Tudo que o Sr. Greetings aparenta não ter muito interesse. À medida que sua maior criação tem como objetivo manipular e controlar essa energia misteriosa. Bem, desde sua primeira aparição até a sua última, só de ver ele voando de um lado para o outro, tratando as coisas ao seu redor como se não fossem nada, já demonstra o quanto ele é poderoso e ameaçador. Porém, apesar de tudo, não existe a possibilidade de ver ele como um vilão da série. Ou alguém com intenções não muito boas. Na verdade, nenhum personagem possui essas características. Nem mesmo o palhaço esquisito ou o velho milionário. E isso é muito bom, já que cada um deles representam coisas muito particulares. Kami é em si a forma em que nós humanos entendemos Deus. Sem querer ser religioso nem nada, mas tratando Deus como uma figura filosófica, no ponto de vista humano nós o percebemos como uma entidade que possui total controle de tudo, além do fato de ser o criador e destruidor de tudo. Kami foi criado para ser uma máquina, uma arma contra o terrorismo capaz de manipular a eletricidade cerebral na forma que quiser. Porém, sendo obrigado a obedecer as ordens de um simples e medíocre homem pelo fato de enxergar o mundo apenas como preto e branco, onde apenas existe bem e mal. Kami é também o Deus da Máquina. Uma intervenção inesperada criada para resolver algo que seria impossível de ser solucionado por mãos humanas. Como que aconteceu no mundo após o ano de 43? Onde a ordem natural das coisas foi alterada e a humanidade teve que aprender a conviver com um céu que não era mais azul. E em saber que quando você morre, seu único destino é flutuar sem rumo, até, quem sabe, ter a bênção de ser usado como material para matar ou reconstruir. Mischief, como o próprio nome diz, representa a forma como nós humanos costumamos personificar as tragédias e coisas ruins que acontecem conosco. Desgraças e provações que não só aparecem em tirar sarro da nossa cara, como também se alimentam do nosso sofrimento, como se sugassem a nossa vida. Por último, Henrik, o homem sem passado que decidiu apagar todas as memórias tristes que a culpa de suas ações egoístas causaram. E na realidade, o homem de azul ao lado do Sr. Gritings representa o que há de melhor e pior na humanidade. Gritings é a ilusão que temos de que o melhor sempre precisa vir com algum sacrifício. E esse sacrifício geralmente é as outras pessoas ao nosso redor. Sejam as vidas perdidas durante a Segunda Guerra em prol de uma liberdade que poderia muito bem existir sem tantos sacrifícios, sejam as milhares de consciências usadas contra a sua vontade para dar vida a algo criado para reconstrução que é usado como uma arma, todas são ilusões criadas por nós mesmos por sermos arrogantes o suficiente para acreditar que temos o direito de controlar coisas que poderiam muito bem continuar como estavam. A CIDADE NO BRASIL É, eu admito que esse não tenha sido um dos vídeos mais convencionais falando sobre essa série. E foi justamente por isso que eu não nomeei ele como Explicando Interface. Porque essa série é muito mais do que um simples arg onde eu venho aqui, sento e explico tintim por tintim cada coisa que está na tela. Interface é uma obra de arte e deve ser tratada dessa forma. Tu não senta na frente da Mona Lisa? Eu espero ver alguém te explicar o motivo do sorriso dela e o porquê das roupas que ela usa serem tão incompatíveis com a época em que ela foi pintada. Tu senta na frente da pintura e cria a tua própria interpretação daquilo. Até porque esse é um dos conceitos da arte. Te fazer pensar. E é justamente por esse motivo que vocês são mais do que bem-vindos a dizer o que vocês concordam ou discordam comigo nos comentários. Antes de poder explicar a forma que vocês interpretaram a série. Lembrando que em breve vai vir a segunda temporada. E eu também gostaria de saber qual o próximo episódio do Interpretando Alguma Coisa vocês gostariam de ver. ou o próximo tema do Explicando Alguma Coisa que vocês querem que eu e o Carlos tragamos na próxima semana. Valeu por ter assistido até aqui. Obrigado mais ainda por apoiar a gente. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa